Ternô, velho, hoje pra você aproveitar as ofertas sempre de quarta a domingo, produtos bárbaros pra família inteira e com preço muito bom. Camiseta feminina com enchimento e estampa balões por R$ 4,700 no stand número 5. No stand número 3 você encontra sapatilhas entre C, cor legítimo, de amarrar, R$ 6,700 apenas. Camiseta infantil New York Yankees por R$ 3,300 no stand número 9. Agora tem mais camiseta aqui, ó. E times americanos só que numeração adulta, unisex, meia malha legal, tem leikas, tem bows, tem o que mais? New York Yankees também, R$ 3,400 no stand número 1. Camisa em viscose pro verão, olha aqui, ó. Manga curta, estampadona, colorida, bonitona por R$ 6,999 no stand número 4. Camisa em viscose. Uniforme pra volta às aulas aqui, ó. Este agasalho em Elanca por R$ 14 mil cruzeiros no stand número 6, tem do 4 até 14 anos. Short feminino em popeline, olha que a destampa bonitinha, ó. Demais, veste super bem e é super delicado. R$ 3,990 no stand número 2. Sapatilha, aqui, ó, perfuradinha, tá vendo? Várias cores você encontra. R$ 7,600 no stand número 7. R$ 7,600 no stand número 7. Cintos em couro, você encontra no stand número 13. Este aqui, ó, branquinho com essa fivela, R$ 2,990. Agora, produtos importados, tem no stand número 12, ó. Tem creme de barbear, tem shampoo, tem, olha, esse creme hidratante que é demais, custa R$ 12 mil cruzeiros no stand número 12. Agora, tem mais camiseta aqui embaixo, ó. Times americanos também. Essa aqui tem estampa de tudo quanto é lado, ó. Na frente, atrás e na manga. Sabe por quanto? R$ 4,990. E no stand número 8, você encontra também roupas em malha e cotton lycra. Venha correndo, aproveitar, porque a Tanova fica sempre em promoção pra você, de quarta a domingo. Esses produtos que você acabou de ver, são em promoção só amanhã, hein? Das 9 até as 6 da tarde, na rua do Arocho, 49, telefone 220-5088. Tanova, em mais dois endereços, na João Cachoeira e também na Augusta. Essa daqui é a do Arocho, não esquece.